Estamos de volta com os destaques de hoje do SBT Brasília, primeira edição. Caso do adolescente espancado no recanto das emas foi enquadrado como agressão leve. Maicon Leão. Inacreditável, né Malta? Mas segundo a advogada da família, ele esteve lá, conversou com o delegado, ele disse que acordou isso com os advogados do suspeito para que ele se apresente. Inclusive a previsão para o caso ser concluído é até o final dessa semana. Mas amigos, vizinhos, familiares estão revoltados com essa situação. Inclusive pedem a transferência desse caso para uma delegacia especializada, já que o adolescente tem deficiência. Daqui a pouco a gente fala com a advogada sobre esse caso e traz todos os detalhes. Obrigado Maicon, até já. Mulher para em distribuidora de Vicente Pires para comprar água. E os bandidos em um minuto levaram o carro dela. Kátia Gomes. Pois é, Malta, um criminoso, ele chega tranquilamente, mostra uma arma de fogo que está na cintura, pega a chave do carro, a carteira com documentos pessoais e também cartões, entra no veículo e foge. Daqui a pouquinho, Malta, eu conto todos os detalhes desse caso. Muito obrigado, Kátia, até já. Em Brasília é diferente, né? Avisamos aqui ontem. E o homem que tentou estuprar uma ciclista cujo retrato falado nós divulgamos aqui no jornal, já foi preso. Vitória Mello. É, após a divulgação das imagens, a polícia recebeu uma denúncia. O suspeito foi localizado em Planaltina de Goiás. Ele reagiu à prisão, foi baleado, mas já está atrás das grades, Felipe. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes desse caso. Jornalismo responsável, sem perder o otimismo, nós já estamos no ar. Até agora, Vitor de Sales Batista, 27 anos, o homem que espancou um adolescente de 14 anos de idade numa quadra de esportes no núcleo Bandeirante, por causa de assovios do garoto, ainda não voltou para casa. Ele é vizinho de muro da família do rapaz. O agressor também não se apresentou à polícia até o momento. No parquinho que as crianças costumavam brincar, hoje de manhã não tinha ninguém, é que os pais estão com medo de deixar os filhos na rua sozinhos. Antigamente aqui a gente tinha a liberdade de deixar o filho vir, esse aqui é um complexo, tem um campo de futebol, uma quadra, uma quadra de areia. E tinha essa liberdade. Hoje os pais deixam, mas estão vindo junto, vigiar. Então o clima é de medo, de tensão. O medo começou depois que um garoto de 14 anos foi agredido na quadra de esportes por um vizinho. O motivo? O barulho que o menino fazia ao chamar a mãe no portão assobiando. Os amigos e vizinhos estão revoltados e já fizeram duas manifestações pedindo justiça. A última foi ontem à noite, em forma de passeata pelas ruas da Vila Divinéia. Cerca de 60 pessoas fizeram o trajeto, que passou em frente da casa do agressor. Todo o percurso aconteceu de forma pacífica e foi acompanhado pela polícia militar. Desde o dia das agressões, Vitor não foi mais visto aqui na região. Ele mora nessa rua, bem ao lado da casa do menino que apanhou. Os vizinhos reclamam que até agora nenhuma medida protetiva foi tomada e temem que ele volte para casa a qualquer momento. O menino não tem ninguém por ele, só tem a mãe. A mãe o dia todo trabalhando. Não tem ninguém para proteger ele lá. No caso, se o cara chegar, ele vai fazer o que ele quiser. Pode até matar o menino ou agredir a mãe e a justiça não fez nada. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal diz que vai acompanhar o caso e vai pedir acompanhamento psicológico para o garoto. Estamos mostrando nossa insatisfação que até agora não tem nenhuma medida restritiva contra o rapaz. Se ele quiser voltar para casa, ele pode voltar livremente porque não tem nada o impedindo de fazer isso e a qualquer momento ele pode dar de cara novamente com a vítima e com a mãe do garoto. O delegado que investiga o caso, Rafael Bernardino, mandou para a gente um vídeo falando sobre o indiciamento do Vitor de Sales Batista. Os fatos ocorridos, em tese, adequam-se aos crimes de ameaça e júria e lesão corporal. Com penas máximas somadas de dois anos. Para esses crimes, a legislação prevê a apuração por meio de termos circunstanciados. A delegacia espera concluir a apuração até o final da presente semana, encaminhando o respectivo procedimento ao Poder Judiciário. É muita frouxidão da lei, né? Um rapaz que dá chutes dessa maneira num adolescente de 14 anos, resolver o que fez com termos circunstanciados. Isso não está certo. A família do adolescente não gostou nada do fato desse crime ser considerado o crime que foi cometido pelo Vitor de Sales Batista, ser enquadrado como agressão leve. O Maicon Leão está agora com a advogada da família do jovem nesse momento. Maicon, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Só para quem está em casa entender, quando você responde um termo circunstancial de ocorrência, não perde nem aquele réu primário. Você vai continuar livremente, devem cumprir uma medida sócio-educativa, alguma cesta básica. E por isso a família está completamente revoltada, porque para eles, esse caso se enquadraria no mínimo numa tentativa de homicídio. Como você bem disse, aqui ao meu lado está a advogada Andréia Quadros, que é a advogada da família, que na verdade ela se sensibilizou com essa causa e acabou pegando ela, né? Doutora, o que vocês pretendem fazer da agora para frente? Porque para começar, a senhora acha que o caso não deveria estar nessa delegacia. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde aos telespectadores, ao SBT. Exatamente. Não foi por compaixão, não. Eu tenho uma amiga em comum da família, que sabendo que eu milito na causa da pessoa com deficiência há muitos anos, me ligou e pediu ajuda. E quando usa essa palavrinha mágica comigo, realmente eu não consigo dizer não. Realmente, estamos todos revoltados, independente de operadora do direito, eu também estou revoltada e sensibilizada com o que houve com o Tiago no sábado passado. Uma injusta agressão, com ameaça de morte, com a violência desproporcional, covarde e inaceitável. E como operadora do direito, nós temos duas missões. Primeiro, buscar a justiça. Eu não quero que o agressor responda nem por mais e nem por menos do que o que ele praticou. Ponto. E também nós temos que dar um exemplo à sociedade. O direito também tem essa missão. Eu não posso dar o recado para a sociedade que eu posso sair desferindo chutes, golpes e soco no rosto de quem eu quiser e que eu só vou assinar um papel, parecendo medida protetiva, e que vai ficar tudo bem. Porque é esse o recado que vai ser dado se a justiça não for feita. Então, por se tratar de pessoa com déficit intelectual, suspender um tratamento em 2018 por falta de condição financeira, eu estou correndo atrás da família, estamos correndo, muita gente ligando para mim e se mobilizando para que a gente tenha um laudo da condição de saúde dele atual, para que ele possa ser tratado e que essa investigação, essa apuração, decline para a delegacia competente, que é a Decrim. Porque essas ameaças já ocorriam antes pelo hábito do Tiaguinho de assoviar quando chegava em casa para chamar a mãe. Então, está havendo uma discriminação pela condição de existência dele, que certamente se enquadra a pessoa com deficiência. Não só pelo transtorno do TDAH, por hiperatividade e outras situações que ele pode viver, a gente não sabe mais. Quer dizer, a condição de saúde dele pode ter evoluído ou involuído de 2018 para cá. E é por isso que nós estamos buscando não só exames corpóreos que mostrem se por conta do desferimento dos chutes com extrema violência, agressão, se não ficou nenhum hematoma no corpo dele, vamos procurar uma ressonância magnética, já conseguimos. O Instituto SEIB, muito obrigada, Instituto SEIB, empresa com responsabilidade social, vai fazer realizar as ressonâncias magnéticas, seio da face, coluna, onde foram desferidos os golpes. Vocês solicitaram esse exame, conseguiram esse apoio, justamente porque o exame do IML não seria capaz de mostrar isso? Por que é necessário, na verdade, esses outros exames? O exame do IML, não por conta do IML, do médico, perito que examinou, por conta da nossa estrutura mesmo pericial. O exame consegue detectar infinitas coisas, nós temos uma polícia civil investigativa aqui, uma das melhores do Brasil, eu preciso dizer isso. Só que quando você tem chutes, pancadas, socos, ele não tem lá equipamentos que demonstrem o que se causou lá dentro. Eu estou falando de uma pessoa que já tem um déficit cognitivo e que levou um soco no rosto. E se isso causou alguma lesão que as ferramentas do IML não conseguem provar? Fica por isso mesmo? Como eu busco a responsabilização desse agressor também na esfera civil, além de criminal? Então é preciso investigar para que a justiça seja feita. Vocês, a família, não vão deixar que esse caso fique apenas com uma lesão corporal leve? Não, não vamos. E tenho a certeza que muito mais do que operadora do direito, eu estou nessa ação como mãe. Como mãe de uma pessoa com deficiência, como mãe de adolescentes, que os meus filhos, segundo o consta, não têm nenhuma lesão, mas eu ensino a respeitar as pessoas e não saírem dando socos e murros aleatoriamente. Se fizerem, vão responder por isso. A senhora esteve em contato com a família recentemente, como que está esse adolescente, como que está a mãe? Eu costumo dizer que a família do agressor não é o agressor. E também precisa ser poupada. Por trás de um agressor tem um pai, uma mãe, uma irmã, um familiar, que está sofrendo junto com esse agressor a revolta da sociedade. Ok. Mas por trás de uma vítima, tem uma família que é vítima. Tem uma senhora idosa de 90 anos cega, tem uma mãe desempregada, tem uma neta e tem a própria vítima. A família toda está com medo, assustada, com medo de sair de casa. A destrita refém de um cômodo de 40 metros quadrados, cheio de infiltração. Lutando pela sobrevivência. Eles estão péssimos, mas a gente está trabalhando para mudar essa realidade. Você me contou que a família está pensando, inclusive, quer se mudar de lá? Foi a primeira coisa que ela me pediu. Me tira daqui, doutora. Falei, para onde? Ela trabalha com os vizinhos que rodeiam a sua moradia. É quem a recebe em casa, para uma faxina, para cuidar de um idoso, para cuidar de uma criança. Ela é remunerada, a renda, ela sobrevive da sua vizinhança. Bem que eu gostaria de tirá-la do cômodo que ela está. É sub-humano aquela condição de moradia. Mas ela não pode sair dali. A sobrevivência dela, profissional, laboral, ela não vive de auxílio. O governo, ela trabalha, a despeito de todas as dificuldades. Só que está ali o meio de sustento dela. Então, eu não entendo que ela tenha que sair daquela região por conta de um agressor. Ele é que precisa responder, não é. E o adolescente, como é que ele está nessa situação? A senhora me encontrou que chegou lá, ele estava meio de canto, ainda muito cabeça baixa. Então, gente, eu não sou médica. Eu não sou médica. Eu sou mãe de uma pessoa com deficiência há 22 anos. E convivo com essa realidade nesse tempo inteiro. Eu consigo identificar com uma lesão que tem outras sequelas. Eu posso dizer que quase com 80% de chance não é apenas TDAH. Ou então o Tiago está ainda com lesões emocionais e intelectuais da agressão sofrida. Eu cheguei em casa, na casa deles à noite, e encontrei um adolescente em posição fetal, chupando o dedo. E, assim, eu não gostaria de estar expondo a vida desse menor. Mas a gente precisa entender que uma deficiência intelectual tem uma série de consequências que, por vezes, a nossa sociedade também não está acostumada. Quando a gente vê uma criança hiperativa no shopping, ou uma criança com autismo, um adolescente, nosso nível de tolerância é muito baixo. E eu digo nosso, colocando aqui no lugar da sociedade. A gente precisa parar de julgar as pessoas pelo que a gente vê e procurar compreender em que cenário ele está inserido. Entende? E o cenário que essa vítima está inserido é um cenário de vulnerabilidade econômica, psíquica, mental, saúde, financeira, tudo. Eles precisam de ajuda de tudo. E toda essa situação em que esse adolescente está vivendo torna ainda essa agressão mais grave ainda, né? Torna mais grave porque eu não estou falando de um estranho de 27 anos que encontrou o menor na rua e saiu desferindo o soco e mus, não. Eu estou falando do vizinho. Eu, você, os telespectadores do SBT não sabiam dessa realidade. O vizinho pode dizer que não sabia? Que moram duas crianças, uma idosa deficiente visual e uma mãe solteira do lado? Complicado, complicado. Ele sabe a realidade. Para mim isso agrava. Para mim isso agrava a violência. Para mim isso agrava a covardia. Para mim. E eu vou buscar provar isso no judiciário. Eu quero dizer que a 11ª delegacia tem pouco servidor, muito trabalho, mas encarecidamente eu estive lá ontem, fui muito bem recebida, aditamos a ocorrência policial. Eu fiquei de levar esse laudo que eu só consegui hoje na casa do Ceará, onde também fui muito bem recebida. Durante a madrugada, vários colegas advogados, médicos, pessoas da área de saúde se colocando à disposição, gerou uma comoção social. Esse novo normal que a gente está vivendo, pós-pandemia, não pode ser evado de violência. A gente não pode vencer um vírus, sabe? E ser morto, ser adoecido por uma intolerância, por uma violência, por achar que eu faço qualquer coisa e fica tudo por isso mesmo. Não dá, a gente precisa combater isso. A gente não precisa disso. Não dá mesmo. Doutora, quais são os próximos passos a partir de agora? A senhora falou que já está com o laudo aqui na mão. Oi, Malta. Não, 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 Maicon. Eu estava aqui indignado, acho que até falei sozinho, acabou vazando no seu ponto, porque eu estou tão impressionado com a entrevista da doutora Andrea, porque a verdade, o que ela disse aí agora há pouco, a gente está vencendo uma pandemia, a gente não pode sucumbir à violência, mas infelizmente as nossas leis são muito frouxas mesmo, o tratamento é muito benevolente com esse tipo de gente, mas eu acho que ela faz tão certo em tentar uma reparação civil, porque talvez se esse homem agressor de uma pessoa com deficiência, que não teve piedade, e se não sabia que o rapazinho tinha deficiência, poderia ter tentado o diálogo com a família dele, para entender por que ele assoviava quando chegava em casa, e não chegar direto na violência, a iniciativa dela de tentar reparação e indenização moral, talvez seja a única coisa que vai doer mesmo na vida dele, porque se ele tiver que pagar aí um dinheiro, uma indenização parcelada em uns 24 parcelas, para ele passar uns dois anos todo mês tendo que pagar um dinheiro para poder lembrar do que ele fez, talvez isso seja mais educativo, porque se for contar com punição mesmo, não vai acontecer. Mas desculpa, Maicon, é porque ele estava falando aí, eu estava tão atordoado aqui no estúdio, que eu acho que eu falei sozinho e vazou aí para você. Pode continuar a entrevista, por gentileza? Exatamente, Malta, é uma situação que não tem como não deixar a gente revoltado, eu estive mais cedo lá com a nossa equipe, a gente conversou muito com os vizinhos, e todos eles falam desse adolescente com muito carinho, com muito cuidado, e estão revoltados com essa situação, primeiro, porque primeiro que esse vizinho nunca reclamou para a mãe, desse assovio, nunca teve uma reclamação nesse quesito, ele simplesmente já partiu direto para a agressão com o adolescente, tinha aquelas ameaças, aquelas agressões verbais, mas direto para o adolescente, ele nunca chegou lá na mãe, olha, seu filho está aprontando, seu filho está fazendo isso, é o que deixou os vizinhos ainda mais indignados. E o que você estava comentando sobre a questão da indenização, que eu vou conversar com a advogada agora, a gente estava falando aqui, o Malta explicando para quem está em casa, talvez a justiça seja um pouco falha nessa parte, mas uma punição que faça ele sentir no bolso, seja capaz de tentar fazer com que ele pelo menos coloque a mão na consciência. A senhora também está pensando em seguir por essa linha? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O nosso direito penal, ele é indúbio pro réu, ele é a favor do agressor, o nosso sistema penitenciário é de ressocialização, tem um monte de coisa que a gente precisa estudar, rever e fazer acontecer, sair do papel e vir para a prática. Mas é claro que, concomitante à responsabilização na esfera criminal, nós também vamos buscar a indenização na esfera cível, até porque a família está sendo abençoada, está recebendo por doação esses exames. Se eu precisasse comprovar isso, como eu faria? Ou eu teria investido nesses exames, ou nós ficaríamos sem poder comprovar. Então, assim, e eles vão precisar de tratamento, eles estão todos apavorados. Quando finalizou a agressão, eu convido a todos a assistirem o vídeo, é horrível, mas eu convido a assistir, quando finalizou a agressão, da próxima vez eu lhe mato. Eu não quero esperar a próxima vez, eu não quero que essa próxima vez aconteça. E é só isso que fica correndo na cabecinha, tanto do adolescente quanto da família, e da sociedade indignada. Então, assim, a gente não pode permitir que isso aconteça. Ele tem que responder por tudo que ele fez, inclusive por ter ameaçado que da próxima vez faria isso. Então, assim, e âmbito civil também, nós vamos buscar reparação, indenização, o pagamento do dano material que ele está sofrendo, porque a família, a mãe, não está indo, não está pegando serviço, está sem condição, ela chora o tempo inteiro. Ela chora o tempo inteiro. E os vizinhos estão convidando para ela fazer uma faxina, só que aí ela deixa em casa o menor, que está com medo do agressor aparecer ou mandar alguém. Quer dizer, é uma situação de pânico. A vítima fica em cárcere privado, eu já descrevi o cárcere para os telespectadores, e o agressor está foragido. É assim que estamos hoje. Eu aconselho que ele se apresente, ele já está assistido pelos seus advogados, e eu aconselho que ele confesse o que ele fez, como advogada criminalista, isso o beneficia, e que ele responda pelo que ele fez. É isso que eu aconselho como advogada criminalista. Até para pacificar a revolta da comunidade, que está todo dia indo para a frente da porta da casa do agressor, da vítima. E isso, olha gente, a família entende que vocês estão fazendo isso porque estão mobilizados, porque estão sensibilizados, não querem que isso seja esquecido da noite para o dia, como muitos casos que ocorrem, a gente sabe disso. Mas isso não ajuda muito. O que ajuda é apoiar a família, é estender a mão para a necessidade que a família tem, entende? E lutar conosco para que a justiça seja feita. Doutora, agradeço muito a participação da senhora aqui no SBT Brasília, principalmente por trazer essas informações para todo mundo que está em casa. E assim, Malta, a sensação que a gente tem, principalmente lá na vizinhança, conversando com as pessoas que moram lá, justamente com essa revolta e o medo da impunidade. O medo dessa história é simplesmente ficar por isso mesmo, de chegar, por exemplo, sexta-feira, o inquérito ser encerrado como lesão corporal, simplesmente por isso ele vai lá, assina, e aí esse homem volta. A casa, Malta, é do lado. A única coisa que separa uma casa da outra é o muro. E aí, como a advogada falou agora, a família está simplesmente com medo, presa dentro de casa, com medo de sair no portão e topar de novo com esse homem. Então a gente segue acompanhando esse caso, e claro, torcendo para que a justiça seja feita e que essa situação mude, né? Desde o dia que nós noticiamos isso pela primeira vez, eu tenho dito aqui no jornal, e eu faço esse pedido mais uma vez aqui para a comunidade, que nós entendemos, está mesmo revoltada, quando toma conhecimento de que esse rapaz foi agredido, ele tem deficiência intelectual, isso torna o crime ainda mais brutal, mais selvagem, porque a impaciência desse homem de 27 anos foi com um adolescente que, se fosse um adolescente sem qualquer outra condição, já traria alguns problemas de convivência normalmente, porque o adolescente está aprendendo a conviver em sociedade. Mas esse menino tem alguns comportamentos que precisam ser relevados. Por quê? Porque ele tem uma condição especial. Então nem isso esse rapaz considerou. Mas nós dissemos aqui desde o começo, o justiçamento não vai ajudar, a comunidade pegar esse rapaz de paulada não vai ajudar, vai só complicar a vida de quem tentar fazer justiça com as próprias mãos, essa é que é a verdade. Então se vocês puderem transformar a revolta de vocês e a vontade de dar uma surra nele em iniciativa para ajudar a família, talvez assistindo ali com um pouquinho de alimento, ou convidando a mãe desse rapaz para fazer uma faxina pertinho de casa e acalmando essa mãe, falando não, o seu filho está guardadinho em casa, a senhora pode vir aqui trabalhar hoje, que ele vai ficar bem, e isso ajuda muito mais. E a doutora Andréia Quadros, eu agradeço em nome do SBT e da nossa equipe, né Michael? Não só por voluntariamente pegar esse caso, mas por assumir essa missão, de não deixar para a sociedade o recado de que esses crimes podem ser cometidos e que ficam por isso mesmo, porque ela está disposta a buscar a punição adequada, como ela mesma disse, nem mais nem menos do que esse agressor merece, mas o que ele merece é ser levado para a justiça decidir o que tem que ser feito com ele. Ficar por isso mesmo, réu primário, nem a condição de réu primário não perde, isso é muito revoltante. Muito obrigado, Michael, pelas informações. A polícia prendeu o homem suspeito de matar a facadas um estudante de 24 anos lá em Ceilândia. Esse crime foi no mês de março, na QNN 37. O suspeito foi identificado como Gabriel Santos da Silva, tem 23 anos, e esfaqueou um charal, Gabriel Gomes Barbosa, depois de tentar roubar a bicicleta em que o estudante andava. A vítima ainda tentou fugir pedalando, mas não resistiu aos ferimentos e morreu metros à frente. A gente mostrou essas imagens aqui no jornal, na época, do circuito de segurança, e agora a polícia conseguiu chegar até o suspeito. Olha, aí você vê na tela as imagens. Enquanto você vai vendo, a Kátia Gomes, que tem outras informações sobre essa prisão, traz o relato aqui pra gente no jornal. Kátia, com você. Oi, Malta, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Desde o dia que aconteceu o crime, a polícia não parou de investigar, tinha recebido diversas informações sobre o paradeiro do Gabriel, que cometeu esse crime, chegou a ir até Águas Lindas de Goiás, mas não tinha conseguido localizar. Ontem à noite, por volta das 11 horas da noite, a polícia militar recebeu uma informação de que vítimas estavam sendo assaltadas no sol nascente. A PM foi até o local, fez ronda e abordou duas pessoas, um maior de idade e o outro menor de idade. A polícia não encontrou nada com eles, nenhum objeto roubado, só que o maior de idade, ele começou a dar um nome e a polícia não conseguia localizar esse nome. Então, ele começou a enganar a polícia, dando diversos nomes falsos. A PM achou estranho aquela atitude e levou ele até a delegacia. Na delegacia, um agente que participou dessa investigação, na investigação desse crime, reconheceu o Gabriel como sendo autor do crime do Gabriel Barbosa, estudante Gabriel Barbosa, de 24 anos. Ele, então, entrou em contato com o delegado, o delegado pediu que fosse cumprido o mandado de prisão, porque ele tinha o mandado de prisão pelo latrocínio. E aí, hoje pela manhã, ele foi ouvido na delegacia. Relembrando esse caso, o estudante Gabriel, ele tinha saído de casa, inclusive nós estamos aqui na casa dele, que estava a caminho da casa da mãe dele, onde buscaria um carregador e depois seguiria para a escola. Ele, inclusive, estudava em uma escola de ensino especial, porque ele tinha um déficit de atenção, quando ele foi surpreendido pelo criminoso. Ele tentou levar a bicicleta e também a mochila do Gabriel, que tinha alguns pertences pessoais. O Gabriel estava com fone de ouvido, se assustou, ele foi esfaqueado na barriga, e ainda tentou fugir, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O delegado contou detalhes sobre essa prisão. Vamos ouvir agora, Malta. O indivíduo, ao entrar aqui na delegacia, este agente de polícia, imediatamente o reconheceu como sendo o autor do crime e sabia que existiu o mandado de prisão em seu desfavor, já que nós estávamos à sua procura. Imediatamente ele me ligou, me passou a situação, e determinei que fosse feito a prisão dele, o cumprimento do mandado de prisão. Os policiais disseram, os policiais militares disseram que eles tinham recebido uma denúncia de dois indivíduos que estariam supostamente praticando roubos na área da vicinal 311 aqui no Sol Nascente. E eles abordaram esses dois indivíduos supostamente transitando em via pública. Não foi nada encontrado com esses indivíduos. Entretanto, eles consultaram, segundo informado por eles, um indivíduo que era menor, não havia nada em seu desfavor, e eles liberaram esse adolescente. Já o Gabriel, ele deu alguns nomes diferentes, alguns sobrenomes, segundo informado, diferentes. Então, houve ali uma incompatibilidade com o sistema da Polícia Militar. Então, por isso que eles solicitaram trazer o Gabriel até a 19ª DP, para que fosse feita a consulta e verificasse se havia alguma coisa com o Gabriel. Entretanto, ele foi imediatamente reconhecido por um policial que também estava aqui de plantão e participou de toda a investigação do latrocínio. Aqui no Distrito Federal, crimes violentos assim não passam batido, né? A polícia encontra, depois falta só o fim do processo para que a pessoa tenha a punição adequada. Kátia, você está nesse momento com a família do Gabriel. É lógico que a prisão desse suspeito não ameniza, muito menos traz o Gabriel de volta, mas, de certa forma, eu imagino que eles estejam aliviados com a notícia, né? Estão sim, Malta. Inclusive, porque a família já tinha recebido a informação de que o Gabriel estava aqui na região, nas Redondezas. Então, eles tinham medo de que ele fizesse alguma coisa com a família, com qualquer parentes, porque todo mundo já sabia quem era ele, né? Então, o medo estava rondando a família. Inclusive, eu vou conversar agora com o pai do Gabriel, que é o Jadson Barbosa, está aqui ao meu lado. Jadson, nada vai trazer o seu filho de volta, mas saber que o assassino dele está preso já é um alívio para você e toda a sua família? Nós ficamos muito aliviados quando recebemos a notícia no dia de hoje da prisão do Gabriel. Desse rapaz drogado que matou meu filho enquanto meu filho ia para a escola e o delegado me comunicou que eles vão fazer de tudo para que ele fique preso, para que ele não saia, para que ele pague pelo crime que ele cometeu. Nós agora estamos aliviados porque ele estava por aqui roubando na vizinhança, né? Nós tínhamos notícia que ele estava aprontando por aqui e estávamos receosos que pudesse acontecer uma coisa pior. Ou até uma vigança, mas graças a Deus que a polícia conseguiu prender esse rapaz e eu espero sim que ele pague pelo que ele fez, né? Meu filho não merecia ter morrido desse jeito, mais alegre, forte, tinha sonhos, estava indo para a escola para aprender e a sociedade perdeu com a vida do meu filho que foi ceifado, pois o Gabriel, ele tinha muito para contribuir ainda com a sociedade. É uma pena, né? Que tenha acontecido isso. Mas aconteceu e a gente tem que levar a vida à frente, né? Tem que continuar vivendo, apesar de toda dificuldade, toda tristeza pela perda desse rapaz que tanta alegria trazia para nossas vidas. E você disse que no dia do crime ele tinha saído aqui da sua casa. Ele estava aqui, ele seguia em direção à casa da mãe dele antes de ir para a escola quando tudo aconteceu. Nem era para ele fazer esse trajeto naquele dia. Geralmente o Gabriel não fazia esse trajeto. Quando ele saía daqui de casa eu orientava ele a ir lá por cima aqui para onde eu moro para evitar o trânsito pesado, né? Só que nesse dia o celular dele estava descarregado e eu falei aí, Gabriel, carrega seu celular porque eu preciso falar com você, saber onde você está. Porque eu ia trabalhar nesse dia e eu falei para ele para ele pegar o carregador dele na mãe dele. E aí ele fez esse trajeto porque ele estava indo na casa da mãe dele para pegar o carregador dele para poder se comunicar com as pessoas. E foi quando aconteceu, né? Essa estrada aí é que dá acesso ao show de Moral onde a mãe dele mora e ele passando por lá encontrou com esse bandido que não roubou nada e tirou a vida do meu filho. Como é que fica o seu sentimento hoje como pai? Ele morava aqui? Você... É inevitável pensar no seu filho todos os dias? É muito difícil para mim estar aqui no mesmo local onde eu convivia com meu filho todos os santos dias. A gente colocava o prato de comida para ele, fazia tudo, ele tomava seu banho, se arrumava, ia para a escola, pegava a bicicleta dele. É muito complicado para mim porque fica aquele vazio, aquele espaço, né? Um espaço que foi tirado à força por um bandido que não tinha o que fazer da vida, foi lá e tomou o meu filho. Sim, eu estou triste e também estou agora mais contente pelo fato dele ter sido preso porque agora eu sei que talvez haja justiça. Até agora eu senti uma grande punidade, mas já acho que talvez haja esperança, né? De ele ir para a cadeia e pagar pelo que ele fez. Exatamente. E olha, Malta, o delegado disse também durante a entrevista que o assassino, ele em depoimento não confessou o crime de forma formal, mas ali na informalidade ele contou para o delegado que cometeu sim esse crime e disse que fez o uso de rupinol. Então, essa foi a justificativa dele. O delegado disse que esse caso ainda chegou a ser investigado como homicídio, era uma suspeita, porque o Gabriel tinha contado para alguns amigos que ele tinha uma rivalidade com o Gabriel na escola, né? Eles estudaram alguns anos juntos em salas diferentes, mas na mesma escola, e que ele teria alguma rivalidade ali com ele. Então, esse teria sido o motivo do homicídio, mas na verdade o delegado disse que não, que não existiu isso e que ele falou isso apenas para ele limpar a barra com os amigos dele, porque até os amigos dele que são criminosos ficaram revoltados com esse crime achando que foi uma covardia. Então, para ele se sentir ali menos pior naquela situação, para amenizar ali o lado dele diante dos amigos dele, ele acabou dizendo que tinha sido homicídio. Mas não, o caso foi registrado mesmo, Malta, como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Para você ver que até entre os criminosos existe um mínimo de código de comportamento que reprime, que repudia barbáries como essa. Você falou rupinol, Kátia, é a mesma substância que o menino que esfaqueou o Gabriel Luiz, misturou com bebida alcoólica, levou a cometer aquela outra barbárie. Quando o pai o seu Jadson fala para a gente que a família está sofrendo mas que todos nós perdemos, ele tem toda a razão. É a família que chora a perda do Gabriel porque eles que conheciam de perto esse adolescente na intimidade sabiam o valor que tinha para aquela família. Mas para todos nós como sociedade nós perdemos e a gente perde a esperança, a gente perde um rapaz cheio de sonho que poderia ser o futuro médico que descobriria a cura para uma doença que ainda não existe, poderia ser um advogado brilhante como o André Quadros que falou para a gente agora há pouco e se voluntariasse para resolver conflitos. Poderia ser um jornalista assim como eu que estaria aqui prestando serviço público de informar as pessoas sobre os fatos importantes mas nós perdemos todos os sonhos que esse menino nutria nas mãos de um outro rapaz que doido de droga resolve roubar uma bicicleta e não contente com o patrimônio da outra pessoa que ele leva esfaqueia fatalmente alguém na barriga. Kátia, eu estou tão impressionado com a sobriedade do seu Jardison que antes de me despedir de você eu gostaria que você perguntasse para ele o que tem sustentado essa família nesses últimos meses porque ele está falando com a gente numa hombridade e como se estivesse aqui prestando outro serviço público de dizer à sociedade olha, a gente precisa resolver nossos problemas porque tem famílias como a minha dilaceradas por conta de violência que a gente não tem conseguido enfrentar. Já, Adson, o Malta perguntou como que você está conseguindo ficar forte assim num momento desse, um momento tão difícil mas você está conseguindo continuar levando sua vida e forte é o que? A sua esposa que te dá força, a sua outra filha? Eu tenho recebido apoio de todos os lados da minha esposa da minha filha da minha ex-mulher todo mundo me apoiando o pessoal onde eu trabalho também mandando mensagem cobrindo o meu serviço quando eu não posso trabalhar porque tem dia que a gente está bem lembra da situação e acha que a vida não tem esperança inclusive busca escapatória em outras situações no alcoolismo e tudo eu acho que sim, agora eu estou mais tranquilo graças a Deus pelo apoio que as pessoas têm me dado pelo apoio da polícia de ter prendido esse rapaz isso me traz alívio eu quero agradecer o empenho da polícia por ter buscado prender esse rapaz a todo momento não descansar em nenhum momento eu sei porque os policiais me ligavam as diligências eles me falavam que estavam em diligência estavam em busca desse cara e eu sei que eles se pearam bastante se esforçaram muito eles não estavam de braço cruzado nós fizemos uma manifestação pedindo justiça mas foi para que as pessoas não esquecessem do que aconteceu com o meu filho porque isso aí não foi um tapa na minha cara foi um tapa na cara da sociedade que a sociedade é que está sendo aterrorizada por esses caras que acham que pode tirar a vida dos outros sem consequência nenhuma levar o que é da gente tirar a nossa vida não a polícia tem que ir atrás e nós temos que buscar a justiça todo o tempo para que eles respondam pelo que eles estão fazendo pois é e o senhor até parece forte mas só o senhor sabe quando deita a cabeça no travesseiro a dor que sente as lembranças do seu filho que vem na sua cabeça né a lembrança do quarto dele que fica aqui ao lado da sua rotina igual o senhor falou ele ficava aqui sentado assistindo televisão junto com o senhor então é uma dor que realmente vai ser difícil curar mas graças a Deus o senhor tem apoio de todo mundo né seu Jardes sim eu tenho sentido apoio de psicólogo os psicólogos do hospital me ligaram do hospital de base me oferecendo auxílio psicológico para mim para minha ex-mulher e para minha filha porque nós doamos a córnea do Gabriel e eles disseram que a gente podia buscar apoio lá e realmente nós estávamos precisando porque nós estávamos no desespero só principalmente por saber que esse banho estava aqui e esse era o maior desespero era achar que eu mesmo poderia encontrar com esse cara a qualquer momento então graças a Deus há uma melhora eu sinto um alívio muito grande de saber que ele está preso né nós continuamos ainda conversando com as pessoas buscando ajuda para mais conforto na nossa vida mas sim eu agradeço porque agora a gente pode levar a vida mais mais tranquila sabendo que há mais esperança né de que se ele outras pessoas matarem ou tirarem a vida dos estudantes a polícia indo atrás talvez haja esperança ainda tá certo então muito obrigado seu Jadson pela sua força por ter falado com a gente aqui ao vivo nesse momento que a gente sabe que ainda é um momento delicado Malta eu volto com você no estúdio muito obrigado Kátia que entrevista eu espero que o seu Jadson tenha a chance de assistir ao nosso jornal depois ele não está plugado com áudio então ele vai ter que me ouvir depois eu quero dizer pra ele que sim o tapa na cara é de toda a sociedade evidentemente esse tapa tá doendo mais na família tá doendo mais nele na esposa na outra filha que ele tem mas nós também sentimos porque uma pessoa boa uma pessoa boa que quer bem pra si e pras outras não ouve sem ter um nó na garganta o relato desse pai que teve que conviver durante semanas não só com o luto de ter perdido um filho numa brutalidade como essa mas com o medo de ser alvo da vingança do mesmo algoz do filho muito obrigado viu Katia seu Jadson pela entrevista eu queria só terminar dizendo o seguinte seu Jadson eu sei que as vezes nesses problemas as pessoas recorrem a bebida alcoólica mas o senhor não faça isso não vá com cuidado porque o senhor tem uma esposa que te ama muito uma outra filha também que te ama muito uma vida pela frente até pra honrar a vida do seu filho e o valor do amor que ele deixou no seu coração que o senhor cuide de você não podia deixar de falar isso obrigado a você Katia também pela entrevista e aqui do estúdio eu quero falar uma coisa porque está deixando a gente revoltado nós temos noticiado casos horríveis aqui e nós estamos num ano eleitoral e num ano eleitoral é muito comum que políticos simplifiquem os problemas só pra conquistar o seu voto e eu já tenho dito aqui algumas vezes tem gente que fala doideira de todo lado vai ter gente que vai dizer que a solução pra criminalidade no Brasil é pegar todos os bandidos e matar como se os problemas estruturais que fazem surgir novos bandidos não continuassem ali mas vai ter outras pessoas no outro polo que vai dizer que tudo é problema social que um caso como esse se explica pela falta de oportunidade que esse algoz teve também não é dessa maneira porque a gente até entende quando uma pessoa por falta de oportunidade de trabalho de sustento rouba alimento ingressa numa atividade criminosa porque tem filho chorando dentro de casa e precisa dar comida mas a gente não entende uma pessoa que pra levar uma bicicleta covardemente enfia uma faca na barriga da outra esse caso não é uma bela sociedade que resolve esse caso resolve com punição pra gente dizer isso a gente não aceita então preste atenção nos discursos que chegarem até você esse ano se te disserem que o problema é fácil de resolver é mentira mas se te disserem que o problema é difícil de resolver mas que a pessoa está disposta a trabalhar pra resolver aí você começa a dar confiança ontem a gente mostrou aqui no jornal que a polícia tinha divulgado o retrato falado do suspeito de ter estuprado uma ciclista lá no lago oeste enquanto ela fazia uma trilha felizmente após denúncias e após a gente divulgar aqui o retrato falado do suspeito a polícia conseguiu prendê-lo Vitória Mello tem os detalhes dessa prisão boa tarde Vicky é com você Oi Felipe boa tarde a você boa tarde a todos pois é como você disse a polícia fez o retrato falado do suspeito com as características físicas informadas pela vítima e depois da divulgação dessa imagem a polícia recebeu uma denúncia e conseguiu localizar o suspeito em Planaltina de Goiás durante a abordagem ele estava com uma foice reagiu essa prisão tentou agredir os policiais e acabou sendo baleado levou um tiro no pé só que após ele ser socorrido em uma unidade hospitalar ele foi encaminhado para a delegacia em depoimento ele negou ter sido o autor dessa tentativa de estupro ele estava com uma bicicleta mas ele disse que seria só parecida com a bicicleta da vítima e que na verdade teria furtado essa bicicleta lá mesmo em Planaltina de Goiás só que a polícia chamou a vítima até a delegacia e ela fez o reconhecimento ali pessoalmente desse homem sendo o autor do crime só para a gente relembrar esse caso foi no dia 9 de abril na manhã do dia 9 de abril a vítima pedalava ali no Lago Oeste quando foi atacada por esse agressor esse estupro só não teria sido consumado porque outros ciclistas viram ali toda a cena e ajudaram a vítima de acordo com a polícia esse homem que foi preso em Planaltina de Goiás ele tem várias passagens pela polícia por roubo furto e tráfico de drogas e a polícia continua divulgando a imagem desse homem para tentar encontrar novas vítimas para fazer com que outras pessoas se foram vítimas desse homem se reconhecerem esse homem procurem a delegacia o delegado responsável pela investigação Laércio Carvalho mandou um vídeo para a gente comentando um pouquinho mais sobre esse caso vamos ouvir a imprensa e a comunidade colaboraram com informações e com a divulgação da imagem o que resultou na prisão do criminoso a vítima ficou extremamente abalada ao reconhecer pessoalmente o autor do estupro a prisão fora resultado de um trabalho conjunto entre a polícia civil o instituto de identificação e a polícia militar do goiás solicitamos a outras eventuais vítimas do mesmo criminoso que procurem a polícia civil para realizar o eventual reconhecimento do delinquente e eu quero reforçar esse pedido que o delegado faz para você que talvez tenha sido alvo desse homem ou que conheça alguém que padeceu nas mãos dele talvez você esteja vivendo o trauma ainda de ter se recuperado porque você está viva depois do que ele te fez mas eu peço que você vença isso e vá até a delegacia fazer a sua denúncia prestar queixa dizer foi ele que me fez mal porque aqui no país no nosso país você sabe como é que funciona a não ser que tenha essa grossura aqui de papel dizendo que a pessoa é criminosa ela não é tratada como tal a lei como disse a delegada a advogada no começo do jornal é indúbio pro réu isso quer dizer o seguinte sem dúvida a legislação no Brasil protege quem faz mal é um horror mas é isso então tem que fazer muito mal para a pessoa começar a receber a punição que a gente acha que é adequada o Vick obrigado pelas informações a gente ainda se fala na edição de hoje posso melhorar o clima agora porque a verdade é que os bons são a maioria é que os maus são poucos mas fazem muita bagunça mas tem esperança e a partir de agora você vai conhecer a história de mais uma pessoa que mereceu o troféu do SBT heróis de Brasília Isabela Fialho uma menina de 24 anos que perdeu o movimento das pernas por causa de dois erros médicos mas quatro anos depois e muito esforço depois ela se levantou da cadeira de rodas e andou no processo de se reerguer literalmente a Isabela tem ajudado muita gente a se levantar também foi Gandhi quem disse uma vez precisamos nos tornar a mudança que a gente quer ver no mundo para alguns essa consciência vem de berço quase que um dom para muita gente ela é adquirida na criação na empatia na formação mas para outros a transformação acontece no susto sabe quando ninguém precisa te descrever uma dor ou te explicar uma dificuldade porque você já sentiu ela na pele para essa brasiliense foi mais ou menos assim e quem é ela Isabela Fialho 24 anos em 2016 eu sofri dois erros médicos que me deixaram na cadeira de rodas por quatro anos eu fui fazer uma cirurgia de redução de mama e na hora da anestesia o anestesista errou pegou um nervo nas minhas costas e isso me gerou uma dor absurda eu tinha dores mas assim eu não conseguia vestir roupa o cabelo batia eu apagava de dor era como se meu nervo estivesse exposto e aí dois meses depois outro anestesista foi fazer um procedimento para tentar aliviar essa minha dor e foi fazer uma inserção de cateter e nessa inserção ele pegou a minha medula a partir desse dia eu não conseguia mais mexer da cintura para baixo na verdade era da altura do peito para baixo para contar essa história a gente passa por muitas outras é que a Isabela hoje é um canal de transformação sabe uma vida que muda outras vidas essa é a ideia um trabalho de formiguinha que começa no básico a vontade de viver em um lugar melhor no último sábado do mês essa turma também vai ao ar por um mundo melhor uma ação social voluntária e que promove um encontro lindo demais de um lado quem precisa de ajuda do outro quem pode ajudar os itens viram cestas como essas aqui que ajudam famílias carentes a ter comida na mesa nessa ocupação que fica no recanto das emas 32 famílias receberam esse carinho um pessoal que vive em situação precária barracos de madeirite sem acesso a água encanada um lado da nossa capital que não aparece nos cartões postais não vai parar no instagram não é ponto turístico mas que é completamente real tem família que já tem dia que não está comendo falta de gás falta do que comer a gente não pode roubar para pegar para comprar né aí temos que ficar com fome mesmo o projeto alma lavada leva alimentos roupas calçados e o mais importante muito muito amor é isso afinal que faz a história de toda essa gente e da Isabela virar uma só a Isabela é voluntária no projeto alma lavada mas ela não participa apenas dele também está engajada em outras causas sociais além disso ela criou um clube de assinaturas de doces e bebidas parte do lucro da venda desses kits é doada para instituições carentes não só aqui no distrito federal mas também em outras partes do Brasil eu sempre gostei muito de fazer doces muito mesmo e os bombons eu comecei a fazer para uma forma de agrado as pessoas que iam me visitar e aí eu comecei a vender em dezembro de 2017 porque foi quando eu fiquei em férias de tudo meus fisioterapeutas ficaram em férias entraram de férias eu entrei de férias nas faculdades eu ia ficar sem atividade eu falei ah vou começar a vender e aí deu super certo vendi muito mais do que eu esperava para o Natal e aí a Keep Suite começou essas caixas são caixas de doces e bebidas que todo mês a gente manda para os nossos assinantes que eles podem fazer assinatura através do nosso site ou através do nosso Instagram falando com a gente no nosso Instagram e eles recebem todo mês e cada mês ajuda essa compra deles ajuda uma instituição diferente deixar de andar não parou Isabela pelo contrário deu asas para que ela pudesse voar as rodas não é uma âncora não são uma âncora elas são um par de asas com as rodas a gente consegue mais longe mais rápido a gente pega um impulso e vai e é com esse sentido que o livro nasceu eu escrevi um livro chamado rodas para voar que é justamente sobre isso de fazer a diferença impactar positivamente o mundo e ao meu redor esse livro eu conto um pouco da minha história e a história de quatro outras pessoas com deficiência eu conto as histórias deles falando da história de vida dos trabalhos do que eles fazem das viagens eles mostrando que são pessoas normais a Isabela veio de uma família estruturada cresceu com bons amigos frequentou boas escolas de onde veio então a vontade tão grande de fazer a diferença é como se eu tivesse renascido e estou vivendo de novo no mundo das primeiras vezes a gente comemora a primeira vez que eu tomei banho sozinha no box sem estar sentada a primeira vez que eu senti sede e fui buscar a minha água começo a dar um valor completamente diferente para a vida ter um gosto muito maior ainda por viver coisa que eu sempre tive mas agora mais assim sabe eu tenho muita sede de viver eu tenho muita sede de fazer acontecer de fazer a diferença porque pra mim depois de tudo que eu já vivi tudo que eu já vi tantas histórias que eu já conheci eu vi eu vivi que eu não sou a gente não é sozinha no mundo e eu não tenho como fechar os olhos pra isso foi em 2020 no começo da pandemia que a Isabela depois de um processo longo e desafiador voltou finalmente a andar não podia encontrar ninguém mas eu falei ah eu não vou ficar parada a gente começou vamos terminar e aí eu ia por conta própria minha mãe foi me ajudando e aí eu ia fazendo o que os fisioterapeutas me passavam e aí voltei a andar graças a Deus a vida é boa pra caralho nem sei por que eu tô chorando pra ser um super herói não precisa de capa basta apenas querer uma vontade que a Isabela tem desde cedo mas que depois de passar quatro anos em uma cadeira de rodas virou um projeto pra vida toda um talento na cozinha uma história que vira livro um tempinho disponível que pode ser usado para ajudar alguém que você nem conhece mas que muito precisa beijos a Bela essa história é inspiradora hoje que a gente termina de reapresentar as histórias dos heróis de Brasília que nós homenageamos no último sábado em comemoração ao aniversário da cidade eu quero só mencionar que a edição desses VTs foi feita pela Dandara Santos e pelo Tiago Castro dois colegas aqui do SBT muito talentosos a quem eu agradeço porque ficaram lindas essas histórias valeu viu a polícia federal devolveu a arma do pastor e ex-ministro da educação Milton Ribeiro que ele disparou acidentalmente quando a despachava no balcão de uma companhia aérea no aeroporto de Brasília o pastor e ex-ministro que foi recentemente demitido do ministério da educação disse por meio de seu advogado que não costuma andar armado mas alegou que estava concluindo sua mudança de Brasília para Santos e por isso estava transportando a pistola devidamente registrada ele tem autorização para isso segundo o que relatou a polícia federal Milton Ribeiro pegou a arma e sem tirar de dentro da pasta tentou tirar desculpa pessoal a gente teve um probleminha técnico mas o recado da reportagem foi dado o pastor teve a arma de volta uma arma que estava legalizada e que disparou acidentalmente no aeroporto de Brasília continuando o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem o dever de analisar o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro já a ministra Rosa Weber determinou que a presidência da república se explique sobre esse benefício dado ao deputado a ministra Rosa Weber deu 10 dias para que Jair Bolsonaro se manifeste sobre o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão além da perda do mandato e dos direitos políticos Rosa Weber que é relatora das ações que contestam o indulto individual também levou os casos para o julgamento no plenário da corte segundo a ministra admitir tal competência presidencial seria o mesmo que garantir ao presidente da república o exercício de um poder moderador que pode revisar julgamentos do poder judiciário a qualquer tempo já o ministro Alexandre de Moraes relator da ação penal que condenou Daniel Silveira deu 48 horas para a defesa do deputado se manifestar sobre o perdão na decisão Moraes afirma que o indulto é ato privativo do chefe do poder executivo e passível de controle pois o poder judiciário tem o dever de analisar as normas contidas no decreto além disso o ministro defende que o deputado deve ficar inelegível em meio a crise entre os dois poderes o presidente do supremo Luiz Fux reuniu os ministros para um almoço em comemoração ao aniversário dele de 69 anos nos bastidores ministros da corte seguem a mesma linha de Alexandre de Moraes no sentido de que Daniel Silveira fique inelegível mesmo que a validade da graça constitucional concedida pelo presidente Bolsonaro se mantenha É a primeira vez que um indulto individual é concedido desde o início da vigência da Constituição Federal de 1988 Por esse motivo segundo o professor Wallace Corbo da Fundação Getúlio Vargas o STF deverá sim se pronunciar sob o perdão Primeiro o decreto de indulto tem que chegar nos autos do processo do Daniel Silveira e aí o STF precisa aplicar aquele indulto Uma vez aplicado aí sim vai ser extinta a pena ele não vai precisar usar mais nenhuma tornozeleira mas até então ele tem que continuar seguindo as determinações do Supremo Tribunal Federal Nesta terça-feira os presidentes do Senado e da Câmara defenderam que a decisão final sobre a perda do mandato de Daniel Silveira seja do Congresso Uma situação de uma decretação de perda de mandato por parte do Judiciário há necessidade de se submeter à Casa Legislativa O entendimento da assessoria jurídica da Casa é que o presidente da República tem a competência constitucional de fazer a graça ou o indulto e que o Congresso Nacional é quem tem que decidir sobre mandato parlamentar Ontem o deputado Daniel Silveira compareceu à Câmara dos Deputados e foi a primeira aparição pública desde que recebeu o perdão do presidente Jair Bolsonaro Larissa Arantes fala com a gente agora direto do Congresso Larissa como é que foi o expediente do parlamentar boa tarde para você bem-vinda ao nosso jornal E Malta boa tarde para você para todo mundo que está nos acompanhando bom ele esteve aqui na Câmara no fim da tarde de ontem Malta e voltou hoje o parlamentar participou da reunião da Comissão de Constituição e Justiça que estava sendo instalada hoje mais cedo e olha ele foi escolhido ele foi indicado pelo partido e oficializado como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça hoje mais cedo aqui na Câmara a gente lembra Malta que essa comissão é considerada a mais importante da casa porque ela analisa a constitucionalidade dos projetos logo que eles são apresentados e também uma das atribuições dessa comissão é analisar possíveis perdas de mandatos de parlamentares então Daniel Silveira sendo confirmado como integrante titular dessa comissão hoje mais cedo logo na saída da comissão os jornalistas questionaram ali se ele iria voltar a utilizar a tornozeleira eletrônica e ele respondeu que nem deveria ter usado e logo depois ele seguiu ali pelo corredor das comissões e não conseguimos mais falar com ele mas esse foi o expediente do deputado aqui na Câmara hoje mais cedo uma alta obrigado Larissa deixa eu só falar de um outro destaque para você para a gente atualizar as pessoas em casa é que a comissão de educação no Senado começou agora em pouco aquela audiência pública para ouvir integrantes do suposto gabinete paralelo que seria responsável por direcionar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeitos indicados por pastores evangélicos que por fim acabavam recebendo propina para isso Larissa os convidados compareceram? Malta ninguém apareceu havia a expectativa de participação por meio de videoconferência de três convidados uma delas que foi apontada como uma espécie de secretária dos pastores já havia informado que não iria participar o outro que era apontado ali como um consultor do FNDE não havia dito se viria ou não se participaria ou não mas o prefeito Júnior Garimpeiro da cidade de Centro Novo no Maranhão havia sim confirmado essa participação por meio de videoconferência mas acabou não acontecendo os parlamentares então votaram outros requerimentos na comissão para ouvir por exemplo o ex-ministro da Educação Abraham Van Traube e outra reunião dessa comissão da Comissão de Educação do Senado está marcado para a semana que vem e a gente segue aguardando para saber se de fato os convidados vão participar irão comparecer ou não uma alta Obrigado Larissa bom trabalho para você O presidente Jair Bolsonaro promove hoje um ato chamado em defesa da liberdade de expressão o deputado federal Daniel Silveira é um dos convidados para esse evento A cerimônia vai ser realizada a partir das 4 da tarde aqui no Palácio do Planalto são aguardadas as presenças de parlamentares ligados às bancadas evangélica e da segurança pública Um dos convidados é o deputado federal Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro O evento aqui no Planalto acontece uma semana após a condenação do parlamentar no Supremo Tribunal Federal pelos atos antidemocráticos ocasiões em que Daniel Silveira ameaçava e incitava violência contra o próprio STF A maioria ou todos os parlamentares que devem comparecer ao evento aqui no Planalto apoia o presidente Jair Bolsonaro que concedeu uma graça uma espécie de indulto individual ao parlamentar logo após a condenação Deixa eu te fazer uma pergunta agora voltando aqui para as notícias locais Você já foi pagar alguma coisa e recebeu o troco em balinha ao invés de moeda? Acontecia muito antigamente nas lojinhas de 1,99 né? Tramita na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal um projeto de lei que quer acabar com essa prática que é até comum em alguns estabelecimentos comerciais de oferecerem balinha quando o troco é muito baixo ou quando não tem moeda suficiente para enterar o valor a ser devolvido ao cliente Caso essa lei seja aprovada padarias e mercados que insistam na prática poderão ser multados Esse é o assunto da nossa enquete de hoje porque a gente quer saber se isso ainda faz sentido Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e participe com a gente A minha pergunta para você é a seguinte Você aceita troco de balinha? Aí em primeiro lugar a primeira opção aqui em cima você vai marcar assim Aceito com raiva com ódio mas eu aceito para poder evitar briga, evitar discussão Na segunda é de jeito nenhum de centavo em centavo quem leva prejuízo sou eu se você exige o seu troco corretinho E terceiro é assim dinheiro vivo hoje em dia dinheiro em vivo não é da época dos mesopotâmios hoje eu só uso cartão Opix nem sei mais o que que é troco você vai e marca a terceira opção enquanto você responde a gente vai saber sobre esse projeto de lei aliás a proposta é de autoria do deputado Roosevelt Vilela e é ele que está com a gente agora ao vivo deputado boa tarde para você obrigado por estar com a gente é o que eu estou perguntando aqui para o nosso telespectador no mundo de crédito Pix, débito que dinheiro está sendo menos usado o senhor acha que essa lei ainda faz sentido? a gente ainda precisa regular essa prática? Boa tarde para você Olá Felipe Malta boa tarde sim faz todo sentido é um direito é uma prerrogativa do consumidor utilizar a moeda corrente o dinheiro em espécie também a gente tem visto que a bancarização nas relações comerciais está preponderando mas o direito a transacionar seja numa pequena compra ou numa grande compra com dinheiro ainda é o direito do consumidor resguardar para aquela pessoa que tem a intenção ainda de usar dinheiro vivo meu pai ainda é assim e outra coisa que eu vou falar para o senhor às vezes quando eu viajo meus amigos sabem eu saco dinheiro porque eu não tenho coragem de sair viajando sem dinheiro então assim para as pessoas mais conservadoras como nós que esse dinheiro venha em espécie no troco e não em qualquer outro produto que o comerciante tem ali no caixa exato exato e Felipe o dinheiro está difícil a nossa população adquire o seu dinheiro seu salário através do trabalho então cada um de nós sabe o valor do nosso dinheiro seja ele centavo seja ele um valor um pouco mais e uma prerrogativa nossa ter esse troco essa diferença em espécie seja através por meio de uma de uma balinha de um outro produto ou fazer jus aos centavos se for o caso deputado a Larissa Prado nossa telespectadora está mandando a seguinte mensagem só aceito troco em balinha se eu puder depois juntar todas as balinhas e eles aceitarem pagamento em balinha e o fã clube do Felipe Mal meu Deus esse aqui é o Alex se eu não posso pagar em balinhas por que eu tenho que receber em balinhas não só a favor do troco de balinha mais um que concorda com o senhor deputado e a outra pessoa aceito só se for 50 reais de balinha aí eu aceito deputado o que vai acontecer se a lei for aprovada com o estabelecimento que insistir nessa prática exato a lei é o PL 1688 já foi aprovado na comissão de direito do consumidor agora ele segue para a comissão de construção e justiça e logo após para o plenário onde será apreciado por todos os parlamentares e na sua sequência a sanção do governador uma vez sancionado a lei entra em vigor e no escopo da lei há a previsão de que o comerciante ou até a pessoa física na transação comercial que não cumprir o previsto na lei ele está sujeito a multa os valores da multa serão estabelecidos por meio de um decreto do governador tá Felipe deputado tem muito comerciante que reclamou a gente já até fez algumas reportagens recentemente da falta de moeda no mercado circulando para eles poderem oferecer de troco mas o comerciante tem alternativa talvez de arredondar o valor para baixo para o dinheiro que a pessoa tem ali exato é uma estratégia do comércio eu não vou entrar no mérito é uma estratégia até psicológica colocar o preço dos seus produtos 10 reais e 99 centavos 8 reais e 99 centavos isso é uma estratégia mas aí ele vai ter após a aprovação da nossa lei ele vai ter que medir as consequências e se vale a pena essa estratégia porque ele vai estar obrigado a devolver o troco seja ele de um centavo ou de centavos entendi deputado muito obrigado pela sua presença vamos ver juntos aqui o resultado olha como é que a proposta do senhor faz sentido porque 49% dos telespectadores estão dizendo que aceitam com raiva mas aceitam para não estressar à toa e só e 27% olha vai trocando gente está praticamente empatado na prática é assim de cada 4 pessoas do nosso público duas dizem que aceitam mas com raiva para não caçar briga uma de cada 4 diz que de jeito nenhum que ela quer o dinheiro dela e outra de cada 4 diz que está só usando cartão opix então não está sabendo mais o que é troco mas enfim muito obrigado deputado pela presença até a próxima eu que agradeço um abraço a todos valeu você já ouviu falar do melzinho do amor não sabia que isso existia não é um tipo de estimulante sexual que não é autorizado pela anvisa nem por qualquer órgão de vigilância sanitária mas que está sendo comercializado ilegalmente claro principalmente na internet policiais da primeira delegacia conseguiram apreender uma grande quantidade dessa substância que é proibida ontem e o maicon leão está com a gente agora ao vivo maicon quem é que estava vendendo esse melzinho é um mel mesmo como é que é isso vou te explicar já já viu malta se você não conhecia provavelmente porque não é legalizado não é vendido por aí quem estava comercializando era justamente um estudante e um comerciante lá de Itaguatinga o estudante de 24 anos e o comerciante de 39 ele estava vendendo esse melzinho na internet ele era trazido do Paraguai para cá de forma claro escondida já que é um medicamento digamos assim ele tem uma função de medicamento proibida pela anvisa mas quem vai explicar para a gente direitinho como que isso funciona inclusive essa parte da investigação é o delegado Maurício e a Cozilli que está aqui ao meu lado delegado então eles traziam esse produto do Paraguai para cá de forma escondida mas comercializavam pela internet abertamente para quem quisesse exatamente nossa equipe de investigação verificou o comércio desse medicamento entre aspas assim dizer passamos então a monitorar esses indivíduos e ontem verificamos que iria haver uma entrega considerável aqui na rodoviária interestadual quando então nossa equipe conseguiu localizá-los e prendê-los bem como apreender 36 caixas desse produto que totalizam quase 500 sachês cada sachê era vendido por 25 reais por essa dupla só para explicar para o Malta e para quem está em casa que não conhecia esse melzinho a gente tem inclusive as imagens são esses sachês e dentro dele tem um líquido esse melzinho ficou muito famoso Malta no ano passado por conta de algumas músicas mas a Anvisa logo fez alguns exames e conseguiu comprovar que tinha substâncias nele muito prejudiciais à saúde e por isso foi proibido mas continuou sendo vendido de melzinho isso daí não tem nada porque é um monte de substância misturada ali dentro né delegado exatamente inclusive até um laudo da Unicamp que constatou que esse produto se consumiu em excesso pode inclusive levar à morte dentre outros efeitos adversos extremamente prejudiciais à saúde Malta ele é comercializado com aquela promessa de que oferece para a mulher um prazer prolongado para o homem uma excitação prolongada mas na verdade foi comprovado até agora que ele só oferece para a população perigo fora isso até agora nada de bom né delegado exatamente a gente viu que os malefícios causados são muito maiores do que qualquer outro eventual benefício e a gente pede para a população que fique atenta não consuma esse tipo de produto e caso tenha necessidade procure um médico e compre os produtos que são vendidos licitamente nas farmácias Outro ponto que deve ser descoberto agora para frente na investigação é como é que ele era comercializado daqui para frente se eles traziam do Paraguai eles mesmos se tinha um distribuidor como é que ficam as investigações agora Exatamente agora iremos aprofundar as investigações para verificar se eles é quem iam até o Paraguai e traziam ou se há um terceiro envolvido ou terceiros que faziam essa ponte entre o comércio do Paraguai até o Distrito Federal E também se essas caixas seriam distribuídas por outras pessoas como é que funcionava o comércio aqui no DF também Exatamente vamos verificar se há outros pontos vendendo físicos ou virtuais e continuar o monitoramento dessa substância a fim de evitar que um mal maior ocorra Delegado obrigado pelos esclarecimentos Malta igual o delegado falou está tendo algum problema procura um médico não inventa esse negócio porque de melzinho é a última coisa que não tem nesse sachê é o mel Pois é porque as vezes as pessoas pensam assim ah não mas mel é natural as vezes me ajuda mas não é mel é um monte de droga junto querendo te enganar e fazer mal para sua saúde Obrigado Michael pelas informações Um policial militar de folga atirou num criminoso e evitou um roubo em Ceilândia A Kátia Gomes tem mais informações Todas as 9 horas da manhã um pedestre estava passando por esta ciclovia quando foi abordado por um criminoso Um policial militar passava de moto a paisano percebeu que se tratava de um assalto e deu a ordem de prisão O criminoso não obedeceu e o PM acabou atirando Baleado o assaltante ainda conseguiu pedalar alguns metros até cair neste ponto Policiais militares vieram até o local fizeram socorro mas o criminoso acabou morrendo no hospital Segundo a PM ele estava portando um simulacro de arma de fogo Agora o local está isolado até que a perícia seja realizada Brincadeira né e no próximo bloco você vai ver uma mulher que foi comprar um galão de água numa distribuidora em menos de um minuto os bandidos levaram o carro dela Desesperador né A gente vai ter que chamar um rápido intervalo Agora mas antes do break queria ver como é que está o tempo lá fora nessa quarta-feira o céu continua com poucas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva A temperatura agora como ontem está em 26 graus e a umidade relativa do ar um pouco mais confortável em 55% Ontem a Câmara Legislativa aprovou o projeto que permite ao passageiro descer fora da parada de ônibus um pouco antes A gente falou sobre esse projeto aqui algumas semanas atrás em uma enquete e a maior parte do nosso público disse que era a favor da medida você poder descer onde quiser de noite se você não se sentir seguro Com esse projeto aprovado pela Câmara Distrital depois de 9 da noite até 6 da manhã os passageiros de ônibus aqui do DF vão poder descer fora do ponto Vitória Melo para começar a valer o texto só falta a sanção do governador é isso? É isso Felipe o projeto foi aprovado em segundo turno lá na Câmara Legislativa precisa ser sancionado pelo governador Ibanez Rocha com a medida como você disse os passageiros vão poder descer fora do ponto de ônibus entre 9 da noite e 6 da manhã hoje isso já ocorre mas só depois das 11 da noite é claro que o passageiro precisa ter bom senso na hora de pedir para o motorista parar não pode ali descer perto de viaduto túnel alguma ponte e também precisa seguir o itinerário da Secretaria de Motorismo se puder ir no local onde o quer ele pode sugerir alguma alternativa o projeto também prevê que cartazes sejam fixados dentro dos ônibus com esse novo horário para informar o passageiro com o novo horário de 9 da noite às 6 da manhã então a gente continua acompanhando porque como você disse a gente mostrou isso há semanas tem algumas semanas então é muito importante para quem precisa para quem anda no transporte público quem sai do trabalho à noite então a gente segue acompanhando para saber quando essa medida quando vai ser sancionado pelo governador Ibanez Rocha Felipe pois é visado pelos ladrões que é ali que o pessoal vai descer de noite então a pessoa que está voltando para casa se puder caminhar o mínimo possível até chegar a um lugar que se sente segura é melhor para ela e aí dificulta também o criminoso fazer esse mapeamento da rotina da pessoa que hora que ela desce em qual lugar para poder pegá-la desprevenida obrigado agora tem horas que aquele ditado que o brasileiro não tem um minuto de paz faz todo sentido e é praticamente literal eu quero que vocês vejam essa uma mulher parou o carro numa distribuidora em Vicente Pires para comprar um galão de água mineral pois foi em questão de minuto que os bandidos levaram o carro dela ela não teve um minuto de água para poder comprar o galão de água e voltar para casa tranquila a Kátia Gomes está lá onde tudo aconteceu Kátia o carro foi encontrado coitada dessa senhora foi sim Malta o carro foi recuperado ontem a polícia militar recebeu uma informação de que um veículo estava sendo utilizado para cometer assaltos em Itaguatinga então ela começou a apurar investigar possíveis rotas desse veículo e conseguiu localizar o carro na cidade estrutural esse veículo não tinha segurança já foi restituído para a dona ou seja até que essa história acabou aí com um final feliz mas ela tomou um grande susto porque ela é moradora aqui de Vicente Pires tem 45 anos e no último domingo ela parou nessa distribuidora de gás que também vende água para comprar um galão de água como aquele dali de 20 litros o funcionário já tinha colocado já tinha colocado esse galão de água dentro do veículo da mulher o veículo estava estacionado aqui quando um criminoso chega mostra uma arma de fogo que estava na cintura a chave do carro o cartão dela a carteira com vários cartões e aí ele entra no veículo e foge estava conversando aqui com o funcionário ele disse que esse criminoso ele estava com outros comparsas eles passaram com um Ford Car ali na frente próximo àquela planta o motorista ficou no veículo parece que mais uma pessoa também estava dentro do veículo enquanto esse outro criminoso correu até aqui e conseguiu roubar o veículo ontem a dona do carro recebeu a informação de que ele tinha sido encontrado então ele já foi recuperado pela polícia militar só que infelizmente ela teve todo esse constrangimento ela teve a carteira com os documentos roubados além claro do susto porque ela foi ameaçada ele mostrou a arma de fogo em poucos minutos Malta o funcionário disse que foi muito rápido o tempo dele colocar o galão dentro do carro dela pegar a máquina para fazer o pagamento o criminoso já chegou e conseguiu levar o veículo então acho que fica inclusive aí uma dica um alerta em qualquer situação as pessoas precisam ficar atentas nem que seja para parar o carro porque o veículo estava aberto dá para ver a janela o vidro aberto então assim nem que seja ali em questão de minuto é importante tomar cuidado em qualquer situação e nesse mesmo dia no domingo eu também recebi a informação que aqui em Vicente Pires aconteceu outros dois assaltos um foi em uma residência e o outro foi em um outro comércio então foi um domingo violento aqui na cidade Malta é brincadeira a gente fica assistindo aqui as imagens Kátia atordoados porque a mulher não tem reação nenhuma coitada fez certo preservou a própria vida e que bom que teve o patrimônio restituído porque a pessoa que não bota seguro no carro não é necessariamente que ela é imprudente acredita que nada vai acontecer com ela é porque na situação que a gente está hoje com um orçamento apertado para todo mundo você escolhe primeiro aquilo de que você depende mais essencialmente para sobreviver então primeiro paga a conta de água depois a conta de luz também paga a conta do supermercado o aluguel de morar com a sua família e o seguro que não é barato e eu acho que um carro desse aí não fica menos de R$ 1.500 por ano para você fazer o seguro é uma coisa que fica para depois então que bom que a polícia então tá bom a gente vai aqui para a próxima notícia obrigado Kátia quem anda pela calçada muitas vezes até desvia do buraco mas nem sempre se dá conta do que está atrás do tapume estando assim de cima a sensação é de risco as pessoas passando lá embaixo olha olha o risco disso os caras jogando as madeiras lá de cima que absurdo a obra abandonada ela fica aqui na rua 25 norte de águas claras esquina com a avenida castanheiras olha só um local muito movimentado por aqui circulam muitas crianças e adolescentes porque do outro lado da rua bem ali ó tem uma escola e o medo da população é exatamente com os riscos olha aqui como é que está o tapume que é de lata já veio parar na calçada sem contar que a madeira que está apoiada nele pode vir parar aqui do lado de fora tem de risco da pessoa se cortar né das crianças se cortarem pode ter risco também de animais peçonhentos aparecerem decorrente do acúmulo além da poluição visual né que prejudica muito aqui a aparência da região essa construção ela deveria ter uma área de destinação de resíduos sólidos não foi feita essa área essa área ela serve para que temporariamente esse material fica armazenado e a empresa possa fazer a triagem desse material e destinar ele depois para o reaproveitamento dentro da própria empresa ou destinada à empresa de reciclagem os moradores de águas claras esperam que a retirada de madeiras da construção tenha sido por um bom motivo parece que essa obra depois de limpa vai ser aí assumida por uma outra construtora e a gente está buscando essa informação para saber de acordo com a administração de águas claras em março de 2021 a cidade tinha 16 obras abandonadas o que a gente mais quer é que essa obra ande e termine para que não vire mais uma obra abandonada em águas claras nós entramos em contato com o DF Legal para saber como fica a situação desse prédio abandonado e todo aquele entulho disseram que mandariam uma equipe para ver as condições de segurança e que na ouvidoria do GDF não tinha nenhuma reclamação sobre essa obra uai que esquisito a população pode reclamar o telefone 162 A agência África e o Banco Itaú venceram pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor comercial do Brasil promovido pelo SBT esperança o filme Alice Fernanda veiculado como mensagem de fim de ano foi considerado o favorito esse prêmio é muito importante para a indústria porque é um prêmio que ele valoriza aquela publicidade que vira conversa entre as pessoas então é um prêmio que eu ganho por ele Os 30 maiores filmes que a partir disso um comitê de jurados do mercado publicitário clientes, agências eles elegem os 10 Vencedores também ganharam uma viagem para a França onde vão participar do maior festival de publicidade do mundo o Kanye Lions em junho Parabéns aos vencedores essa propaganda realmente foi incrível né gente aquela Alice é uma fofura e quando a Fernanda Montenegro termina perguntando quem te ensinou isso minha filha ela fala a vida a vontade de morrer né a gente vai ficando por aqui mas antes de eu ir embora eu peço o seu apoio lá nas redes sociais pelo arroba Felipe Malta TV eu fico lendo aqui os seus comentários acompanhando o que você acha do nosso programa e também você manda a sua foto hoje eu queria mandar uma foto mas eu não pedi né vocês não mandaram arroba Felipe Malta TV eu recebo a sua foto na minha selfie assistindo ao nosso jornal pra gente te agradecer e colocar você e a sua família na tela que aqui a gente faz jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo obrigado pela companhia e agora você fica com SBT Esportes Brasil até amanhã tchau tchau